Olá meus naticos, vamos aprender a fazer essa carne que simplesmente se desmancha vem comigo aí que eu vou ensinar a você fazer essa carne, olha isso olha como ela tá molinha, molinha, facinha quer saber como é que eu faço essa paulista que fica simplesmente uma delícia vem comigo aí porque aqui em casa todo mundo adora quando eu faço esta carninha gente, meu tempero é simples, eu sempre gosto de temperar carne um dia para o outro então aí eu coloquei alho, sal, salsinha, cebola e alho desidratado páprica defumada, coloquei açafrão, coloquei limão, pepper a gosto, ervas finas e fiz o meu temperinho aí da minha salada junto com isso aí tudo eu coloquei um pouquinho de pimenta cominho e molho shoyu a gosto esse é o tempero da minha carne que eu gosto muito de fazer e também gosto de usar o amacente de carne que eu tinha aqui, mas o meu acabou então foi esse aí temperos de sua preferência mas desse jeitinho fica simplesmente muito bom, tá? gente, aí tem mais ou menos uns 2,5 kg a 3 kg, uma peça bem grande de paulista e fui temperando, tá? eu furei a carne toda com a faca antes de temperar fiz vários furos nela porque ela estava um pouquinho ainda congelada então eu furei bastante e deixei de um dia para o outro para que eu tempero totalmente na carne e fui temperando desse jeito aí a carne é tão grande que não cabe na vasilha desse jeitinho, tá? bom, depois de temperada eu levei ela em um refratário tá? deixei ali bonitinho coloquei um saco terminei de jogar os temperos nela, né? e coloquei o saco e levei na geladeira e deixei de um dia para o outro no dia seguinte óleo bem quente na panela de pressão e eu peguei uma panela bem grande e a bicha não coube dentro mas no final dá tudo certo e a gente vai aí ajeitando a nossa carne para poder selar primeiro eu selo a carne toda de todos os lados deu um pouquinho de trabalho porque a peça da carne era grande e eu não quis dividir ela em duas mas no final deu tudo certo carne meselada vou colocar o restante aí do nosso tempero, tá? com um pouco de água eu não cobri a carne toda com água não eu cobri até a metade e deixei aí depois que pegou pressão aproximadamente 35 minutos certo? carne cozida vamos levar essa carne ao forno olha o tamanho disso coloquei na travessa um pouquinho de fio de óleo, tá? e levei só a carne mesmo ao forno por 35 minutos virando ela para poder dourar totalmente na panela vamos fazer um molhozinho com o próprio caldo da carne nesse meio tempo enquanto minha carne estava no forno eu tinha colocado algumas cenouras para cozinhar no próprio caldo da carne aí eu vou fazer meu molho, tá? essa separação de molho é a base do meu molho branco base de qualquer molho que eu faço eu começo assim margarina cebola picadinha certo? e esse aí eu vou fazer com maisena mas geralmente eu faço com farinha de trigo é só colocar uma colher de amido de milho ou farinha de trigo e deixar aí borbulhar um pouquinho um minutinho e com o próprio caldo da carne é que eu vou fazer o nosso molho se fosse o molho branco eu usaria leite integral mas como eu quero um caldo com gostinho da carne eu usei o próprio caldo da carne tá? coloquei mais um pouquinho porque estava muito grosso então até ficar na consistência que eu gosto eu fui colocando mais caldo não precisou colocar sal porque o caldo da carne que a gente cozinhou já tinha sal e estava bem temperadinho então não precisou colocar sal no nosso molho é claro não pode faltar coentro para aí finalizar e é só reservar aí a nossa carne por enquanto e vamos passar para a nossa cebola Rian gosta muito de cebola então resolvi fazer essa cebolinha para jogar em cima da carne mais margarina na panelinha tá? coloquei também um pouquinho de azeite e fui aí para a parte para refogar a cebola aí eu coloquei cebola roxa com cebola branca era o que eu tinha em casa e a gente foi fazendo tá? e no final dá tudo certo deixei aí a cebola refogar até ela começar a murchar não deixei murchar muito não tá? deixei aí refogar para alguns minutos depois de refogada eu coloquei um pouco de de ervas finas né? para dar aquele tchan um pouquinho de ervas finas coloquei também uma colher de molho barbecue para dar um gosto a mais nessa cebola e um punhadinho de coentro certo? dei aquela refogada aí mais um pouquinho de uns 3 minutinhos desliguei o fogo e reservei aí a nossa cebola para colocar em cima da nossa carne carne pronta bem assadinha acabou de sair do forno coloquei na travessa e vim com molho por cima olha isso olha esse molho gente como é que fica simplesmente uma delícia e o cheiro hum vocês não imaginam eu dei uma cortada para facilitar melhor na hora de eu pegar tá? e aí as nossas cebolas por cima e é claro um punhadinho de coentro na verdade não foi nem um punhado de coentro foi coentro mesmo em cima da carne bastante coentro para ficar verdinho porque verde é vida já dizia minha amiga então está aqui a nossa carne prontíssima e essa é mais uma culinária para vocês espero que tenham gostado se gostou já sabe dá like se inscreve no canal ativa esta bonita sineta que de vez em quando eu apareço aqui para vocês com alguma receitinha nova para vocês aí se deliciarem comigo se fizer este prato deixa aqui nos comentários eu quero saber o que foi que vocês acharam então é isso aí meus amores até o próximo vídeo até o próximo cozinhando com a Lili bye bye Tchau Tchau Tchau